Vai botando em mim, brota lá em casa Vai botando meme sequência de bucetata Vai botando meme sequência de bucetata Vai botando meme sequência de bucetata Vai amor pode botar, então vem socando, socando, socando Sem parar então vem socando Vai botando meme sequência de bucetata Vai botando meme sequência de bucetata Vai botando meme sequência de bucetata Eita, não entra nos bailes, só manda não O que modifica o beat chamando loja magnífico Vai botando em mim, brota lá em casa Vai botando meme sequência de bucetata Vai botando meme sequência de bucetata Vai botando meme sequência de bucetata Vai amor pode botar, então vem socando, socando, socando Sem parar então vem socando, socando, socando Vem socando, 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 socando Vai botando meme sequência de bucetata Vai botando meme sequência de bucetata Vai botando o mesmo é sequência de você O que modifica o beat é o mano loja Magnifico